Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 31 de janeiro, se prepara, você que é aposentado, que é pensionista do INSS, pois eu trago aqui pra vocês, gente, novidades, eu trago aqui pra vocês novas informações. Vamos trazer aqui agora sobre o aumento de 9%, 9% e eu vou trazer aqui pra vocês, inclusive, né, uma surpresa dos pagamentos liberados. Então é importante vocês acompanharem aqui junto comigo, assistam esse Boletim, temos aí pronunciamento do governo Lula, temos algumas novidades pra trazer pra vocês aposentados e pensionistas e eu sei que vocês irão gostar. Então assistam até o fim, aproveita, deixa o seu like aí no vídeo, tá bom? Deixa o seu joinha, compartilha, é importante você compartilhar, porque tudo isso aqui, gente, a gente traz pra vocês aqui informações, novidades com base no que vocês precisam saber. Então eu vou trazer aqui 5 notícias a partir de agora, nessa quarta-feira, para todos vocês. Então clica aí no botão de se inscrever, vai deixando o like, vai compartilhando, comenta aí pra mim como que você está, você está bem? Responde aí, você é de onde? Você fala de onde? Comenta. De qual cidade, de qual estado você fala? É um prazer muito grande pra nós aqui do Alô NSS ter cada um de vocês junto conosco, minha gratidão aí por todos vocês, pelo carinho, audiência e companhia. vão comentando de onde vocês falam. Vocês estão bem? Enquanto vocês comentam, eu vou trazer as notícias, eu aproveito pra convidar você a seguir a nossa página no Facebook, o Alô NSS tá nas principais redes sociais, pronto pra levar a informação onde você estiver e lá no Face, a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Por isso, participe por você, pela sua saúde mental, participe pra você ficar por dentro do que você precisa. A dúvida é horrível, né? A pior coisa é a gente ficar com dúvida. Então, a sua dúvida esclarecida vai te ajudar a dormir melhor, vai te ajudar a ficar mais otimista e tem muitos inscritos lá que passam pelo mesmo que você, com certeza. Então, vai deixando aí nos comentários qual é a sua principal dúvida hoje sobre a Previdência Social. Qual a dúvida que você gostaria que fosse esclarecida? Vai trazer aí pra mim, enquanto vocês trazem, eu vou trazendo aqui as novidades, as informações. Começando com a charada do dia de hoje, quem deixou essa charada pra gente foi o Gerson Martins. Gerson, tudo bem com você, meu querido? Eu espero que sim. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência, pela companhia. O Gerson é inscrito aqui no canal, o Alô NSS. Ele sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento. Charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo aí o mal de doenças mentais, quanto o próprio Alzheimer. Por isso, participe por você, participe pela sua saúde mental e responde aí pra mim, comenta aí pra mim, né? Se você sabe essa charada. O que é? Qual a diferença do Vasco para o Titanic? Qual é a diferença do Vasco para o Titanic? Responde aí. Enquanto você responde, eu vou trazer aqui as informações pra vocês, tá? Temos aqui algumas novidades. Vamos falar do empréstimo consignado. Atenção você, aposentado, pensionista do INSS, que precisa de dinheiro na mão. Então, o Alô NSS consegue te ajudar, pois o Alô NSS possui uma equipe especialista em crédito que faz toda a intermediação bancária gratuita pra você, pra você não cair em golpe, pra você não ter venda casada e embutida no seu contrato, pra você não ser enganado. Então, se você quer contratar o empréstimo em segurança, chama que a nossa equipe vai aí dar o suporte necessário que você precisa, tá bom? Enquanto isso, eu vou trazer aqui sobre o reajuste e uma variação e que isso aqui é extremamente importante, extremamente necessário pra vocês terem aí conhecimento. E eu quero ver aí o que que você tem a me dizer a respeito dessa matéria. O governo federal, preste atenção, porque isso aqui veio do governo Lula, hein? Presta atenção aí você é aposentado e pensionista. Olha só, o governo federal publicou o valor do reajuste das aposentadorias e também das pensões do INSS. E muita gente ficou insatisfeita, muita gente ficou chateada com o governo, ele foi bem criticado. Inclusive, voltaram a falar se o Bolsonaro tivesse ganhado, que ele havia prometido o valor de salário mínimo maior, né? E muita gente fala, ah, se eu tivesse voltado o Bolsonaro, eu estaria com salário maior. Bolsonaro prometeu 1.500, o Tarcísio também prometeu 1.500 e cumpriu em São Paulo, então o Bolsonaro teria cumprido. Então, isso tudo enfraquece aí bastante o governo Lula e isso pode fazer com que o Lula resolva, quem sabe, aumentar o salário de vocês mais um pouco. E dentro desse aumento, o aumento pra quem ganha acima do salário mínimo ficou, então, aí de 3,71%. Já quem ganha o salário mínimo ficou 1.412. Um ponto importante que muita gente não entendeu e se decepcionou mais ainda, foi que esse reajuste pra quem ganha acima do mínimo, ele ainda é proporcional ao mês que a pessoa começou a receber o benefício. Por exemplo, uma pessoa que ganha 1.500 reais, né? Essa pessoa ganha 1.500 e ela recebeu o benefício do INSS desde janeiro do ano passado. Essa pessoa, ela vai ter o aumento de 3,71 em cima dos 1.500, né? Agora, aquela pessoa que começou também a receber 1.500, só que ela recebeu os 1.500 só em agosto do ano passado, por exemplo. Ela recebeu no segundo semestre do ano, que começou a receber o benefício, não recebeu o ano inteiro, né? Então, não pega a inflação inteira. Então, esses mesmos 1.500 vai ser pago uma diferença muito menor. Por quê? Porque a pessoa não teve o ano inteiro de benefício, ela teve só metade do ano. Então, vai dividir esses 3,71 pela metade. Ela não vai pegar 3,71 de reajuste, essa pessoa, ela vai pegar aí um valor bem menor, né? E aí, muita gente ficou preocupada, porque falou, nossa, eu não tive aumento nenhum. E realmente, teve muitas pessoas que quase não tiveram aumento mesmo, tá, gente? E quem são essas pessoas que quase não tiveram aumento? São aí os beneficiários do INSS que receberam o benefício já no fim do ano, tá? Essas pessoas que receberam o benefício no fim do ano, infelizmente, quase não tiveram aumento. O aumento foi muito baixinho, o aumento foi quase zero, por isso que a pessoa não sentiu diferença quando foi olhar o olerite. E quem ganha o teto do INSS, hoje, ganha 7.786 reais. Então, vocês viram que os valores foram bem menor, né? Do que a previsão aí que estava do governo federal, até no próprio orçamento. Muita gente chateada com o governo, porque esperava que o governo fosse dar um reajuste melhor, já que o Lula disse que ia governar para os pobres, que ia governar para quem ganha pouco, já que eles deram um aumento maravilhoso para eles, o povo falou, ah, esse também vai aumentar o do povo, né? Mas aí se enganaram, pois eles aumentaram deles, tanto que agora em fevereiro os políticos estarão aí recebendo o valor de quase 3 mil reais de salário a mais, né? Mas o aposentado, o pensionista, o pobre, assalariado, o trabalhador, infelizmente eles não vão ter esse luxo dos políticos não, isso é só para político, né? O trabalhador, coitado, ele vai ganhar só essa mixaria aí que o governo aprovou, tá? Dentro disso, a gente vai analisar um pouquinho os aumentos, eu fiz aqui, apresento para vocês aqui nessa matéria que trouxe, essa tabela que é importantíssimo para vocês entenderem um pouquinho sobre os aumentos salariais, uma evolução do valor reajustado de acordo com o mês início do pagamento, igual eu falei, né? Uma pessoa que ganha 1.500 reais desde janeiro do ano passado, ela começou a receber agora 1.555 reais, só que aquela aqui também ganha 1.500 ano passado, mas começou a receber em fevereiro do ano passado, é proporcional a 11 meses, não 12, o aumento, então ela ganha 1.548, não os 1.555. Aquela pessoa que ganha aí esses 1.500 reais e começou a receber em março, ela também não vai receber nem 1.555, nem 1.548, igual o beneficiário começou a receber em janeiro e fevereiro, ela começou a receber em março, então ela vai receber menos ainda, ela vai receber só 1.536, só 36 reais de aumento ao invés de ser os 55. Quem começou a receber em abril, menos ainda, só vai receber 26 reais de aumento. Quem começou a receber em março, só 18 reais de aumento. Quem começou a receber em junho, só 13 reais. Então vocês percebem que o valor é muito baixinho, quem recebeu em dezembro os 1.500 reais e foi aí contemplado em dezembro, só está tendo 8 reais de aumento, nesse exemplo de 1.500. Então ele mostra a tabela de reajuste, como que fica o salário de vocês. Quem ganha 2.000, está ganhando 74 reais de aumento, mas para ganhar 74 de aumento, você que ganha 2.000 reais, você tem que estar recebendo o seu benefício desde janeiro do ano passado, ou antes. Agora, quem começou a receber no meio do ano para cá, por exemplo, esses mesmos 2.000 reais, vai ser 2.74 para quem já é mais antigo de previdência, para quem é mais novo de previdência, que, por exemplo, se aposentou em maio, ao invés de pegar os 74 reais de aumento, vai pegar só 25 reais de aumento. Então ao invés de ir para 2.074, mesmo a pessoa ganhando 2.000, igual aquela que começou em janeiro, ela tem um reajuste menor, então ela vai ganhar menos esse ano. Entenderam? Por causa da questão de reajuste salarial. Então a gente vai ver, isso daqui mostra claramente o quanto é injusto a questão de valorização salarial no Brasil. O quanto fica defasado o salário do povo brasileiro. Por isso que os aposentados, os pensionistas, têm que lutar cada dia que passa, cada vez mais, para um salário melhor e mais digno. Porque senão, gente, vocês sempre vão ganhar pouquinho, vocês sempre vão ter esses valores, né, que é absurdo. Essa desvalorização salarial que vocês vêm tendo. E a gente vê isso claramente, mas infelizmente, né, o governo, ele não se move porque as pessoas, elas acabam aceitando esse tipo de comportamento do governo. Então se você quer melhorias salariais, você tem que começar a cobrar o governo por essas melhorias. senão o salário vai sempre de mal a pior. E o reajuste, ele foi aplicado já desde o dia 1º de janeiro, né, com data retroativa. Está sendo liberado o pagamento desde o dia 25 de janeiro para quem ganha um salário mínimo. E um ponto importante, você que ganha um salário mínimo do governo, você não tem essa diferença de quem ganha acima de um salário mínimo, tá? Você ganhava 1.320, que era o salário mínimo, no início do ano passado. Mesmo que você tenha começado a receber o salário só em dezembro do ano passado, só tem um mês de benefício, você vai receber os mesmos 1.412 que todo mundo que ganha o mínimo vai receber independente do tempo de benefício. Por que, Ana? Porque a pessoa ganha o piso, ela ganha o mínimo que se pode pagar por lei para um beneficiário. Então, quem ganha o mínimo é sempre o mínimo, e o mínimo ficou de 1.412. Por isso que não importa para quem ganha o mínimo a data que você começou a receber o benefício, tudo bem? Agora eu quero trazer para vocês, já que a gente está falando de aumento, a gente falou desse aumento salarial, que muita gente está criticando o governo, porque acha que o governo daria para dar um aumento melhor, e ele não deu porque ele não quis. Então, isso gerou aí uma repercussão bem grande, né? E muita gente está comparando o aumento salarial, que foi baixíssimo, com o aumento da conta de luz de brasileiros, que deve ficar mais cara. Enquanto quem ganha acima do mínimo teve apenas 3,71% aí de aumento, quem ganha, quem ganha não, né? A sua conta de luz, ela ficou 5,6% mais cara. Essa é a previsão média para ficar mais cara. Então, como pode? Você só teve 3% de aumento, mas só a conta de luz sozinha está aumentando quase 6, quase o dobro do que você teve de aumento, né? Isso daqui foi uma projeção enviada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, que foi divulgada agora na semana passada, a previsão estava acima da média de inflação projetada para o período, que foi de 3,87, e de acordo com especialistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central, no ano passado, a ANEEL estimou que o aumento das tarifas das distribuidoras de energia seria de 6,8% mais alta, verificado que foi de 5,9%. Então, a gente vê aí que a entidade, né? Ela reajusta anualmente as tarifas cobradas pelas distribuidoras na data de aniversário da concessão. E três fatores aumentam a conta do consumidor na conta de luz. Segundo a agência, são a expansão da rede de transmissão, a conta de subsídios que tem crescido nos últimos anos, a energia contratada no mercado cativo, em que o consumidor é obrigado a comprar da distribuidora local. E os subsídios devem alcançar agora, esse ano de 2024, como vocês estão vendo aqui junto comigo, né? Ele deve aí alcançar, pessoal, o maior valor da série histórica da Agência Nacional de Energia Elétrica, 37,2 bilhões de reais. A maior parte desse valor será custeado pelos consumidores, que é 32,7 bilhões. Para esse fim, serão incluídos dois encargos nas contas de luz e os encargos são pagos por meio da conta de desenvolvimento energético, que tem como receitas multas aplicadas pela ANEEL, recursos de pesquisa e desenvolvimentos não utilizados pelas empresas, valores pagos pelas hidrelétricas, pelo uso do bem público, aportes do Tesouro Nacional, recursos da Reserva Global de Reversão, que é o encargo pago por geradores, transmissores e distribuidoras, e cotas pagas pelo consumidor. Então, a gente vê aí, né? Vamos nos preparando para as mudanças, mas aí fica uma reflexão, que enquanto o governo fala que a inflação foi só isso, a gente vê aí a previsão do aumento da conta de energia, que vai ser de quase 6%, enquanto o salário de vocês não chega nem a 4% de reajuste. Então, a conta não fecha, percebem? Que a conta não fecha? Fica cada vez mais difícil para você, beneficiário, conseguir se manter no nosso país com esse salário totalmente defasado. Quem aí concorda comigo? Deixa aí nos comentários que você concorda, que eu quero saber. Enquanto isso, a gente vai trazer a nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão, o nosso momento de interação, e que eu quero bater esse papo aqui com vocês, né? Então, olha só, gente, preste atenção aqui comigo agora, todos vocês beneficiários aí do INSS. A gente olhando aqui, né, a nossa charge, ele fala sobre o material escolar. O pai com o filho e o pai assustado, por quê? Ele mostra que está tão caro tudo, que até a compra de material escolar, está extremamente, está tão caro, está tão caro, que fica igual uma joia. O material escolar, ó, está aqui com segurança, sendo vigiado. Por quê? Por causa do absurdo, do tão caro que é, o quão valioso está o material escolar. Então, o pai, ele olha, não consegue nem chegar perto de tão caro, porque tem até segurança, está aqui no vidro, em cima de almofadinha, porque é um negócio totalmente valioso. O preço de tudo está caro. Acabei de falar do preço aqui, do aumento da tarifa de energia elétrica, que ela ultrapassa, né, a questão aí do valor do aumento salarial que vocês tiveram. Agora, a gente vem questionando o preço dos materiais escolares, para ver que não é bobagem quando a gente reclama do valor do salário. Não é porque só o pobre gosta de reclamar, não, gente. É porque realmente não dá. Está muito difícil as coisas, né? O pobre, coitado, ele não tem vez. O pobre, ele está aqui tentando pagar uma conta de energia, tentando ter aí um salário melhor, um salário digno, só que o governo não colabora. O governo não quer ver o pobre bem. Dá a impressão que é isso. Quem aí já teve essa impressão, que parece que o governo não quer ver o pobre bem? Parece que tem raiva de pobre, né? Porque como pode um reajuste desse? Como pode ninguém se atentar, ver que é início de ano, o momento mais difícil para todo mundo, né? Porque é o momento que chega as contas para pagar aquelas contas únicas. Então, a gente vai observando tudo isso, vai questionando o governo, e cada vez eu fico observando o quanto fica cada vez mais difícil a gente ter algum governante, alguém olhando para o pobre, olhando para o povo sofredor. É muito triste ver isso, eu fico muito chateada, e a gente tem que lutar para que a gente possa vencer essa batalha. Mas é uma batalha difícil, viu, gente? Não é fácil, não, né? Vão comentando aí para mim o que vocês estão achando. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho dos pagamentos liberados aí para vocês. Vamos falar desses pagamentos que são os pagamentos liberados para o aposentado, para o pensionista, para o BPC, que ganham um salário mínimo. Então, começou aí os pagamentos a serem liberados, dia 25 de janeiro. Hoje, nós estamos aí com o pagamento, né, nessa quarta-feira, do NIS Final 5. Você que é NIS Final 5, os pagamentos estão aí na sua conta hoje. O NIS Final 6 vai ser amanhã, terminando aí os pagamentos. Terminando não, né? Porque vai até o NIS Final 7, essa semana, no dia 2, sexta-feira. Aí, na segunda-feira que vem, que é dia 5 de fevereiro, é o NIS Final 8. Na terça, dia 6, NIS 9. E na quarta, dia 7, NIS 0. Concluindo aí o calendário de pagamento dos beneficiários da Previdência Social. Então, a gente percebe o quanto os beneficiários aí do INSS, eles estão necessitados, né, gente? Eles estão precisando realmente do pagamento. Eles estão aí realmente em busca de ajudar, né? O beneficiário, ele precisa de uma ajuda para pagar essas contas e tudo. E os pagamentos, eles estão vindo aí, mas já está tudo comprometido na maior parte dos beneficiários, né? Muita gente falou, Ana, esse dinheiro que vai cair agora na minha conta esse mês, eu já gastei antes dele cair na minha conta, porque a pessoa, ela teve que já utilizar, né? Pegou fiado ali, vai ter que pagar. Então, assim, cada um sobrevive do jeito que dá. Mas a gente vê que é um desafio e tanto. Como que estão as suas contas, o seu fechamento aí esse mês? Comenta pra mim. Quem ganha acima do mínimo, começa a receber dia 1º de fevereiro e os pagamentos, eles vão aí até o dia 7 de fevereiro para todos os beneficiários, aonde a NSS irá concluir os pagamentos de uma vez por todas, tá? Então, tá aí essa informação de utilidade pública pra vocês. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso, se todo mundo já conseguiu enxergar o extrato de pagamento ou não. Vão comentando aí pra mim. Enquanto vocês comentam, eu vou terminar de trazer aqui as notícias, eu vou terminar de trazer aqui as novidades pra vocês, tá? Vamos falar do curso do Geladinho Gourmet pra quem precisa de grana extra. Tem alguém precisando de dinheiro aí? Alguém precisa de grana extra? Tem alguém precisando? Comenta aí pra mim. Ou tá todo mundo bem? Ninguém precisa de grana extra. Aposto que todo mundo tá precisando de uma graninha extra e iria ajudar bastante aí cada um de vocês, né? Pois é. O que eu quero trazer aqui pra vocês é o curso do Geladinho Gourmet aproveitar que ainda tá verão, que ainda tá vindo dias quentes. Todo mundo gosta de um sorvetinho e muita gente tá conseguindo faturar de 2 a 5 mil por mês vendendo o Geladinho Gourmet da sua casa. O curso, ele é completo. Ele ensina você a como vender. Ele ensina mais de 90 receitas. Na verdade, ensina 90 receitas, né? 90 receitas dos geladinhos mais vendidos aí da internet. Ele ensina você a como trabalhar um dia só na semana, vendendo pra semana inteira, porque ele vai ensinar você as técnicas de venda. Ele vai ensinar você as técnicas de conservação pra você poder pegar um dia, fazer os geladinhos e deixar ele conservando pra você vender a semana toda. Ele ensina você, gente, o que você precisa saber, como calcular a margem de lucro, como precificar, como você pode cadastrar. Inclusive, tem um módulo à parte que é bem baratinho, acho que é 10 reais, se eu não me engano, que ensina você a como você cadastrar no delivery. Sabe aqueles aplicativos de entrega de comida? Pois é, você cadastra o produto no delivery, gente. Você vende muito. Então, ele ensina você tudo isso. É um curso ótimo que já ajudou milhares e milhares de aposentados e pensionistas a sair aí, né, dessa zona de falta de grana e tá conseguindo fazer as pessoas mudarem as suas vidas pra sempre. E você pode ser a próxima pessoa a se beneficiar. O link tá aí na descrição do vídeo pra você comprar. É menos de 60 reais, você leva o curso. Não gostou? Não tirou o dinheiro nem de pagar o curso nesses sete dias, né, dentro do período que você comprou? Você pode pedir o seu dia de volta dentro dos sete dias a partir da data da compra, tudo bem? Então, você percebe que você não tem perda, só ganho. Então, tá aí o curso pra quem precisa de dinheiro. E agora, eu quero falar aqui com vocês a respeito de uma proposta que é muito importante e que eu quero aí a opinião de vocês a respeito disso, tá? Servidores federais pedem reajuste de até 29% em três anos. E o governo, gente, ofereceu 9% de aumento. Tem servidor aí? Alguém que é servidor que tá me assistindo agora pra poder se posicionar, inclusive falar do que tá achando dessa negociação do governo, né? O que que achou dessa proposta? O governo se pronunciou, né? O governo Lula aí, ele tem interesse de dar um aumento de 9% para os servidores, gente. E isso daqui é oficial, tá? Ele falou que ofereceu, o governo ofereceu 9% mais benefícios para que os beneficiários não continuem a greve e possam aí ficar contente. Mas muita gente não gostou dessa proposta do governo de jeito nenhum. Estão reclamando e corre risco da greve continuar, né? Aqui vocês viram que os servidores, eles estão afiliados aí à Confederação e Federação Nacional do Funcionalismo. Eles fazem assembleias para avaliar a proposta feita no final do ano pelo governo. Ao mesmo tempo, já discute uma contraproposta com reajustes que vão de até 29,49% em três anos, conforme o setor. O cálculo foi elaborado pela subseção do DISE. As entidades, elas realizam plenária virtual para confirmar o resultado das assembleias. E foi a vez do fórum das entidades nacionais aí dos servidores públicos federais realizar a sua plenária. No estudo do DISE, ele afirma os servidores, os percentuais apresentados consideram perdas e reajuste dos últimos anos e projeções de inflação. Assim, a contraproposta tem duas reivindicações de reajuste, 18,30% e 29,49% a ser paga nesse e nos dois próximos anos. O Instituto considerou a inflação de maio de 2016 a dezembro do ano passado, além das projeções de IPCA e IBGE para 2024 e também para 2025. Por meio do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, o governo não apresentou índice de reajuste salarial para esse ano, propôs aumento de 52% no auxílio alimentação, que a partir de maio valeria R$ 1.000,00. Além disso, reajuste de 51% per capita na saúde suplementar e o mês percentual para assistência pré-escolar. Pela proposta oficial, haveria reajuste de 9% nos dois próximos anos, 4,5% a partir de maio de 2025, 4,5% em maio de 2026 e no ano passado o governo pagou 9%, 9% de reajuste a todas as carreiras, além de 43,6% no valor do auxílio alimentação. E os representantes dos servidores se reuniram para avaliar a campanha salarial e criticar a proposta do governo. Olha isso, gente. Para os líderes da categoria, o que foi oferecido não contemplou as reivindicações mais urgentes do funcionalismo. A maioria com o congelamento salarial de quase uma década, o secretário-geral da CONDICEF, da FENADICEF, Sérgio Ronaldo da Silva, ele disse que os trabalhadores têm urgência, gente. Olha isso, né? Ele disse que eles têm urgência e queremos que nossa remuneração seja atendida agora para já em 2024. O aumento para servidores de 9% e o mínimo para as pessoas não tem aumento. O que vocês acham? Vou comentando aí desse aumento que teve 9% você aceitaria ou você acha que o governo tem que honrar com aquilo que os servidores pediram e que foi acordado no ano de 2022. Vai comentando aí para mim? Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo aqui para vocês novas informações também, falando da revisão do artigo 29 que eu vi que muitos de vocês pediram para eu trazer. Então, eu trouxe, né, gente? Porque aqui quem manda é o beneficiário. E toda vez que vocês pedem para eu trazer um tema específico, eu venho correndo e trago para vocês que eu sei que o tema é importante para vocês, eu sei que isso vem ajudar vocês. E as pessoas precisam saber dessa ajuda, né? Revisão do artigo 29 trata-se aí de uma correção que o INSS fez acordo na Justiça com o Ministério Público Federal para corrigir os auxílios, aposentadorias, pensões por mortes derivados de invalidez que ocorreram entre os anos de 2002 e 2009 na qual o INSS errou ao pagar benefícios por incapacidade porque ele não abateu os 20% menores contribuições, né? Como eles não abateram as 20% menores contribuições, os beneficiários tiveram o cálculo das menores contribuições que eram para ter sido excluídas e não foram no cálculo da média do benefício. Isso fez o benefício ir para baixo para muitas pessoas que tinham contribuições mais altas no decorrer da vida. E aí foi feito esse acordo na qual o INSS se comprometeu em até 13 anos fazer o pagamento para todos os beneficiários de forma automática. só que muita gente ficou de fora e as pessoas querem saber se esse ano o INSS vai pagar o restante. Por enquanto o INSS ainda não se manifestou em relação a isso, tá, gente? Mas a gente está cobrando, a gente vai pressionar. Agora que o Congresso está voltando de recesso porque a desculpa deles é tudo que eles estão de recesso, né? Então vamos esperar agora que eles voltam de recesso já essa semana e a gente já começa a cobrar esses pontos que ficaram pendentes, beleza? Pode deixar que eu me comprometo de estar cobrando junto com vocês, tá? Gente, agora a charada do Dio que é o que é com a diferença do Vasco para o Titanic é que o Vasco afundou no rio e o Titanic afundou no mar. Olha isso, um beijo para você Gerson Martins de São Luís Maranhão. Comenta aí se você acertou, se você errou essa charada muito boa, eu gostei bastante. Esse foi o boletim de hoje, à tarde eu volto com mais um boletim. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar e quem precisar de empréstimo, gente, já sabe que pode contar com a gente, então nos chama que a gente está aí para te ajudar, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, até logo.